Bom dia a todos. Este é o programa Papo Coreográfico, um programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Hoje é dia 9 de agosto e agosto é o mês do aniversário da cidade. Temos aqui conosco uma família que há três gerações vem sacudindo a poeira no universo da dança em Uberlândia. Eles fazem parte da maior família negra da cidade de Uberlândia. Estamos falando da família Chatão, que historicamente se destaca na feitura da cultura popular na nossa cidade. E temos aqui conosco hoje duas gerações de artistas representantes deste legado. Eles vão falar desta trajetória desde a cultura da dança popular e matrizes africanas nas ruas e ambientes urbanos, até as danças de salão, os palcos, as produções contemporâneas e virtuais. Estamos aqui com o mestre Fabinho, o Abner Vladimir e o Fábio Vladimir. Bom dia, meninos. É muito bom recebê-los. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como estamos? Mestre Fabinho é fundador, diretor e professor da Academia Ritmo Dança de Salão há 30 anos, diretor do projeto Dançando com a Vida, trabalho de inclusão, formado em teatro e atualmente mestrando em artes na Universidade Federal de Uberlândia. Abner Vladimir, professor e professor e produtor de eventos em samba de gafia em Uberlândia e região. 29 anos, formado em administração na UFO. Ele é coreógrafo e criador de conteúdo sobre dança de salão na internet. Fábio Vladimir é um jovem artista de 22 anos, nascido em Uberlândia. É bailarino da Companhia de Dança Bittencourt, na Escola de Dança Talentos, Centro de Danças. Ator no coletivo Quilombo Teatro, graduado em publicidade e propaganda na Exanque. Só talento, né, gente? Então, vamos começar o nosso programa. Aqui a gente tem o mestre Fabinho com seus dois filhos e vamos começar com o mestre Fabinho, contando um pouco da história dele, dessa família tão interessante, que é a família Chatão, da qual ele faz parte também dos seus dois filhos. Seja bem-vindo, Fabinho. Bom dia, Rosana, bom dia a todos. Para mim é um grande orgulho e uma gratidão ser pai desses dois ícones, pessoas importantes, não só na minha vida, mas para a cultura da cidade de Uberlândia, né? Então, isso para mim é um grande orgulho falar um pouco e estar aqui com eles falando um pouquinho da nossa arte. Bom, eu sou Fábio Vladimir Silva, filho de Eleusa Maria das Graças e de Alcibite Silvério. Faço parte realmente dessa grande família da cidade de Uberlândia, que é a família Chatão. Somos mais de 500 pessoas. E para estar onde eu estou hoje, veio através dos meus bisavós, que vieram para Uberlândia em 1890. Vieram para cá, fizeram a sua casinha e nesse terreiro que a gente chama de terreiro, que é o quintal, o meu bisavô fez as cinco casas das suas filhas. Que eles tiveram 11 filhos, só que cinco eram mulheres e ele fez as casas delas em volta. E nisso uma das casas era da minha avó, a avó Lazica, né? Que era uma das matriarcas da família, onde eu fui criado por ela até meus 11, 12 anos de idade. E através de lá, dos conhecimentos, dos ensinamentos que a minha avó foi me passando, das festas que a família Chatão vivenciava e eu presenciava, vendo a minha mãe, meus tios, minha avó, todo mundo estar dançando, aquilo veio me trazendo a importância da arte da dança. Porque antigamente existiam os bairros de torda, né? Que nesses bairros tinham as brincadeiras dançantes. E nós, como criança, tinha certo horário que a gente podia ficar nas festas, depois a gente não podia ficar mais. E nesses horários, eles dançavam, passavam ferra quente no cabelo, os homens usavam sapato de salto alto, calça de boca larga, aberta. E aquilo foi o prazer de ver eles fazendo tudo isso, veio trazendo pra mim essa vontade de ser um grande artista. E no meio da família. E não é uma família que tem um estilo, um formato de dança. E sim uma família festeira, que gosta de festa, que gosta de acontecer, que gosta de agregar as pessoas da cidade dentro do seu terreiro, no seu quintal. E como nós fomos crescendo com tudo isso acontecendo dentro desse terreiro, Não tinha como uma sementinha pular fora e se enraizar dentro da cidade de Berlândia. Deixa eu te fazer uma perguntinha? Essas festas, elas aconteciam dentro da casa do seu bisavô, que você falou? E as outras casas em volta, elas se reuniam no salão da casa do seu bisavô? Ou essas festas, vocês saiam dessas casas e iam pra outro lugar? Como que era? A gente chama de terreiro ou quintal. Hoje é quintal que a gente fala. Ah, sim. É assim, são seis casas, num espaço que era 20 por 50. E ele fez as cinco casas das filhas deles, em volta desse terreiro, desse quintal. E lá no meio, era um piso de chão batido. Que era tipo um quilombo, um quilombola. Que vem as casas em volta e no meio tinha o terreiro. E ali era criado um... Hoje a gente fala tenda. Mas até na década de 90, chamava de torda. Por quê? Os meus tios, meus primos, todos os familiares iam buscar caibro, vigota, bambu. E fazia tipo uma tenda quadrada, retangular, quer dizer... Não quadrada, retangular. E cobria com uma lona de caminhoneiro. Então, que hoje não usa isso mais. Hoje usa aquelas tendas que faz... Ficam assim. E antes a torda, ela ficava com retângulo assim. Quadrangular, desculpa. E nisso colocava uma lona de caminhoneiro, esticava ela. O bairro começava às oito da noite e terminava oito da manhã do outro dia. E aí tinha o sonzinho deles, as vitrolas que eles tocavam. Quando não era vitrola, era o som ao vivo com os músicos que tocavam em folia de reis. Que usava zabumba, pandeiro, triângulo, sanfona, violão. E fazia o que chamavam de forró, de pagode, que tocava a noite inteira. E as festas disso, o que eles bebeiam? Era ou caipirinha ou ponche. Que o ponche era feito de vinho e maçã. Misturava ali, a noite inteira eles comendo, bebendo e dançando. Então, isso era no meio do quintal que aconteciam essas festas. Ai, que legal. E daí é que também esses seus antepassados, eles também se conectavam com a folia de reis e outras danças também. Mas pode continuar a sua história, eu não quero interromper não. Então, tudo isso vem acontecendo através de alguns tios que foram agregados, casados com as minhas tias. Um deles é o Solino, que eu não lembro o nome dele certinho aqui. E que lá dentro do terreiro existem as famílias. Família Silva, família Alves, família Lino e família Albino. Que são as filhas do meu bisavô, que é a irmã da minha avó. E duas famílias, que são a família Silva. E os maridos que agregaram, que trouxeram essa cultura para dentro da família. Que era, começou com a folia de reis e depois passou para o Congado. Lá na frente que veio surgir o Carnaval. Então, a raiz mesmo da família, depois do meu bisavô, estar recebendo essas pessoas dentro do seu terreiro, do seu quintal, dando comida, fazendo as festas, veio essa questão de trazer a folia de reis. Através da folia de reis, veio com o Congado junto ali, paralelo. E aí nisso, na década de 90 para 2000, que veio surgir o Carnaval. Mas dentro dessa família, dessas festanças, que tinham os bailes, as brincadeiras dançantes, todos eles dançavam, curtindo Sandra de Sanão, Minto, Alcione, Bete Carvalho, Luiz Airão, João Nogueira. Então, existiam os sambas, raízes que eles... Clementina de Jesus. Então, todas as pessoas mais antigas, Cartola, faziam parte do ciclo musical dessas pessoas. E isso fomos crescendo. E na década de 90, eu comecei a buscar uma identidade, porque já existia uma boate, a única boate de negros em Uberlândia, que o meu tio pai negro fez, que era a Blackstic. Então, todo mundo frequentava de Uberlândia essa boate que era todo sábado e domingo. Realmente. É seu pai que fez essa boate? Não, o meu tio, o irmão da minha avó... Ah, o seu tio. Ele chamava Olímpio Silvia, mas tinha o apelido de pai negro. Ele, juntamente com o João Pires, o pai do Alexandre Pires, fizeram essa boate em 1985, em 1985, 87, que eles montaram essa boate aqui na cidade de Uberlândia. E nisso, essa boate se transformou numa grande casa de shows para negros na cidade de Uberlândia, e onde que, todo sinal de semana, nós todos, desde criança, eu comecei a frequentar o Blackstic com 9, 10 anos de idade. Essa Blackstic, que era uma casa onde também era frequentada pelos dançarinos de dança de rua, tipo Mamed e outros também, para você ver como que as histórias se entrelaçam, entre todos aqui na cidade. Sim. Começou lá, nós começamos porque tinha os concursos, e tinha os concursos de Negro Lindo, Miss Café, Beleza Negra, e nisso lá dentro eram três salões. O salão do romantismo, de namorar, a boate onde a gente dançava, e o salão da velha guarda que dançava os seus boleros e o samba. E nós frequentávamos a sua boate. E lá dentro, toda hora que eu entrava na música de Black Music, que tocava os breakdance, a gente abria a roda. E aqui na cidade de Uberlândia, na época, existiam os guetos, que cada bairro tinha sua turma. Sempre a gente andava de turma para dançar. Então, no Martins, no Operário, no Planalto, no Santa Monica, cada lugar tinha seus grupos de dança. E chegava na Black Chic, a gente abria uma roda, cada membro que representava o seu bairro entrava na roda para competir com o outro membro. Mas não era briga, a gente competia dançando. Sim. E nisso fazíamos parte, quando começou o festival em 87, esses grupos já existiam. Já existiam esses grupos de dança de rua. Porque através disso que começou, era Black Chic e Flash Dance. A Flash é no Roosevelt. Então, essas duas boades, juntamente com os bailes de brincadeiras dançantes que tinha nas escolas estaduais, Antônio Luiz Basto, José Inácio, Teutono Vilela, na Quadra Souza, tinham os bailes dançantes, que tinham competição de dança de rua. Quando surgiu isso, veio o cirquinho, que a gente dançava nos bairros, que a Secretaria de Cultura montou um circo itinerante, que rodava cada dois meses, três meses, e ia para um bairro nas periferias. E nesse cirquinho, existiam apresentações desses grupos de dança, que a gente fazia parte, íamos dançar. Para continuar dentro da família Chatão, como já tinha esses bairros, nós participávamos dos congados. E nós nunca tivemos nenhum grupo de congado, nós nunca tivemos nenhum grupo de folha de reis. Só fazíamos parte. Os membros da família faziam parte de alguns grupos na cidade de Guermante, para deixar claro. Porque às vezes as pessoas acham que a família Chatão tem tudo isso. Não. Nós só fazíamos partes de vários grupos, somando e acrescentando dentro da cidade. Para o mestre Fabinho, ou para o Fabinho, que é o Fábio Vladimir, neto da Lazica, filho dele, dentro da família Chatão, sair desse mundo e entrar para o mundo artístico, em 92, final de 91 para 92, surgiu um concurso de pagode na cidade de Guermante, que o pagode já estava no auge no Brasil todo. E aí nós fomos participar. Eu convidei uma amiga minha chamada Regina, ela aceitou e nós fomos participar do tribuna, tribuna livre, desse concurso. Era novembro de 91, e em janeiro de 92, nós ganhamos esse concurso com a casa do tribuna 2, lá no Roosevelt. Tinha mais de 5 mil pessoas dentro da casa de show, com a banda só para o contrariado tocando, e nós éramos oito casais na final. Juntamente com o Mestre Capela, a Paula, o Paulinho, então, era uma turma que, de pagodeiros, sambistas que dançavam. E eu, mas a Regina era o casal mais jovem que tinha nessa época. Quantos anos você tinha na época? Eu estava com 17 para 18 anos. Então, nós ganhamos esse concurso, e aí, no mesmo mês, eu entrei no quartel, com 18 anos. Eu entrei no quartel, no mesmo ano, eu entrei no quartel, satisfeito, que eu ganhei um prêmio, ganhei um dinheiro, e nisso, uma pessoa começou a me procurar para fazer aula comigo de pagode, porque viu eu dançando, queria aprender, que é a Carmen Silva. E eu, no quartel, eu, ia na casa dela, dava aula para ela. Começamos a ser amigos, e saía todo final de semana para ir dançar, eu já era casado, vinto, namorava com a mãe dos meninos, que é a Andréia, a gente namorava, e dançava com a Carmen. Nisso, o pagode começou a criar uma outra vertente, que as pessoas, de onde eu chegava, com a Carmen Silva, eu era um negro, de 1,72m, pesava 45kg, magrelinho. A Carmen Silva, uma loira, de cabelo cacheado, filha e sobrinha e neta de pessoas da grandeza da cidade de Uberlândia, da elite, dos coronel, que ela é sobrinha do Vigigalá, aquilo da cidade, o Bafafá já corria, que o Fabinho, o artista, quem era ele, chegando à cidade, com essa loira. e nós fomos fazendo o nome, dançando. Todos os finais de semana, a gente subia no palco e dançava. Teve um dia que eu comecei a dar algumas aulas particulares. Qual o palco? Nos palcos de tribuna, dos pagodes que tinha na cidade. Onde tinha samba, as bandas chamavam a nós para subir no palco e dançar. E aí, início de 93, eu dando aula para ela, eu saí do quartel, eu cheguei nela e comentei algum assunto que trouxe sobre a dança de salão na cidade. E ela falou, olha, você está afim de montar uma academia? Eu falei, uai, nunca passei por isso, mas vamos. Ela falou, então tá. Começamos aí em Belo Horizonte, fizemos um curso com a prima dela, que a academia chamava Segundo Piso. Ficamos lá 15 dias fazendo esse curso. Voltamos e logo ela me chamou e falou, vamos ali comigo. Eu fui. Hoje é na antiga Rádio Educadora, o espaço da Unidance. E lá era uma rádio. Na época que nós fomos lá, ela falou, olha, esse espaço aqui eu aluguei e nós vamos reformar aqui e aqui vai ser a nossa academia. Agora vamos sentar, vamos escolher o nome. Eu e a filha dela, a Lavínia e ela, sentamos, começamos a escolher nome. Escola Brasileira de Dança, fomos surgindo, de repente até finalizar, procuramos 15 nomes. Aí chegou na Academia Ritmo Dança de Salão. E na época não tinha o curso, não tinha nada disso ainda. E aí montamos essa academia e eu falei pra ela, enquanto existiu o Fabinho na cidade de Uberlândia, a Academia Ritmo não morreria e não acabaria. Mas era na rádio? Ou a rádio veio depois? Não, a rádio é antes. A rádio é antes. A rádio acabou ali do espaço vocês foram pra outro, nós reformamos lá e formamos a Academia Ritmo em 93. A academia foi fundada em mil, agosto, agora esse ano, faz 30 anos. 31, né, já, né? E agora ela tá onde? Espalhada em todos os lugares. Espalhada. Entendi. Entendi. E aí, então, um pouco essa história do mestre Fabinho, em 93, inaugurei a Academia Ritmo. E... Aí eu comi, em 95, pra 96, eu comecei a formar o primeiro grupo de professores de dança de salão na cidade de Uberlândia. Eu tive oito casais, onde eu comecei, faziam parte da minha companhia, e aí onde eu formei o primeiro grupo de dança, de professores de dança de salão. Em 99, eu já estava no auge com a Academia Ritmo na cidade de Uberlândia, tinha mais de 300 alunos, e eu faltava algo na minha vida, e onde que eu comecei é junto com o Dudu, que eu convidei eles pra fazer parte da companhia, que eram dois cadeirantes, que era o Dudu e a Marcinha. Em 99, pra no ano 2000, eu comecei a criar o projeto Arte Sem Barreira, que chamava o meu projeto antes, com o Dudu e a Marcinha. E em 2005, eu mudei o nome do meu projeto pra Dançando com a Vida, que é o projeto de inclusão, que eu comecei a dar aula de dança, dança de salão, dança de rua, capoeira, pra essas pessoas, de pessoas com inclusão. E vieram muitas pessoas, né? Muitas, né? E aí, em cima disso, eu fui desenvolvendo, criando, e cada três, cinco anos, eu formava um grupo diferente de professores, pra estar agregando. E no ano, de 97 a 2002, eu fui pra Avenida Rio Branco, que eu transferi a academia pra lá, em 2002, nós saímos, fomos pra Avenida, pra rua Eduardo Marquês, onde realmente, o boom da dança de salão foi, assim, se parrumou pro mundo inteiro através ali, porque não parou mais, né? O ritmo que você mais, assim, trabalha é o samba ou não? Não tem isso? Não, não. A minha característica, a dança de salão na cidade de Belandia foi através do samba, porque eu ganhei o pagode e o samba já estava na minha veia, e eu dançava salsa e mambo, então, esses dois ritmos que eram os mais fortes. Depois disso, os outros, eu busquei conhecimento e estudo pra passar pras outras pessoas e formar os outros pra cada um descobrir. Parece que até o tango você incluiu, né? Todos os tipos. O único ritmo que eu não gosto que não entra na minha veia chama bachata, porque eu não gosto. Realmente, não passa pelo meu sangue. Mas os outros, tudo que se dança a dois faz parte da dança de salão no geral. Fabinho, e como que foi essa inclusão sua, essa transição, assim, que você acabou fazendo graduação, mestrado em teatro, né? Como é que foi isso? O que você pesquisa no seu mestrado? Como que é? Então, pra mim, entrar na faculdade, eu já tava com 40 anos de idade. Porque até então, a minha adolescência, até então, eu laiguei tudo pra viver da dança. Eu queria viajar e ter conhecimento, estudar dança e apaixonado pela dança de salão. E fui embora. E aí, nos meus 40 anos, eu resolvi fazer uma faculdade. Entrei no curso de teatro, porque eu não queria teatro, eu queria fazer dança. Mas quando eu descobri que o curso de dança era só bacharel, não era licenciatura, e eu não quis. Falei, então, eu vou continuar no teatro. E aí, eu me formei em 2016, em teatro, em licenciatura. Nunca exerci minha profissão de ator, nem professor de teatro, sempre que a dança sempre vem na frente. e agora, em 2023, eu resolvi a me inscrever no mestrado, em 2022. Porque em 2023 eu já fiz o curso e agora eu já termino. E pra mim fazer... O meu TCC, licenciatura, no curso de teatro, foi fazer a pesquisa sobre a família chatão. Eu até lancei um livro. Eu até escrevi um livro sobre isso. Como é que chama o livro? Cento e tantos anos da família chatão. E agora, eu... No mestrado, eu quis mudar a característica e não continuar através do livro da pesquisa. E sim falar dos meus 25 anos de dedicação e trabalho de inclusão. De como que eu entrei nesse mundo da inclusão, quais foram os caminhos e os processos técnicos e teóricos através da dança para trabalhar com cada pessoa com a sua deficiência física, auditiva, de dobro... Olha só que interessante. Então, eu estou passando por esse caminho e fazendo um pouquinho... Vou apresentar o meu mestrado, a minha qualificação, tudo, dentro desse campo da pessoa com deficiência, que é o trabalho que eu venho fazendo. Voltando só um pouquinho na família chatão, lá atrás, você falou sobre o carnaval. Essa família é fundadora de uma escola de samba em Uberlândia? Sim, sim, somos. Como chama a escola? Os irmãos da minha avó, do marido da minha avó, que é o meu avô João, Cláudio, eles são todos lá do bairro Tabajaras. E os irmãos dele, ele não, mas os irmãos dele, que são meus tios também, de Alberto, de Adarci, todos eles foram os primeiros fundadores do bloco de carnaval de negros que existia na década de 30, lá atrás, que chamava Tenentes Negros, os Tenentes Negros, que foi o primeiro bloco de negros na cidade de Uberlândia. Foram surgidos lá no bairro Tabajaras, através desses negros, meus tios, que eram irmãos do meu avô, que depois se transformou na escola de samba Tabajaras. E aí a família chatão, o Paineio em 85, 86, se eu não me engano, fez e criou lá dentro do quintal do terreiro, junto com o Atitude, com o Doeira, teve outras pessoas lá, que eles fundaram a escola de samba Unísio do Chatão. Que o ano passado, esse ano de 2024, nós ganhamos também um prêmio aí no Carnaval de Uberlândia. Essa escola é muito premiada, muito, né? Não muito, não muito, já foi, alguns anos, decidiu pra terminar mais de 15 anos aí que a Tabajara vinha ganhando os carnavais aí, mas o Chatão já ganhou algumas premiações e faz parte desse bloco central da... Antigamente, o Uberlândia já teve mais de 14 escolas em Uberlândia. Ah, é? É, quando era na jornada era mais de 14 escolas, eu tinha 9, 10 anos de idade e saí em todas. Então, eu sempre gostei de sair no Carnaval. Minha vida sempre foi dentro da arte, e eu estudava em 12 escolas. Eu não sou só de uma, eu sou de todas. Nossa, e aí, agora tem quantas escolas, mais ou menos? Cinco. Cinco. Ah, tá. Interessante. Bom, agora, eu não sei se completou essa parte, mas eu queria saber sobre os meninos, agora os filhos, como é que foi isso? Os filhos com a Andréia, é isso? Isso, é. Tá. Então, vamos lá, quem quer começar, meninos? Eu começo, eu começo. É, bom, é, bom dia, boa tarde pra todo mundo ali, que estiver vendo. É, meu nome é Abrea Vladimir, né, é, tenho aí, como a Rosana falou, 29 anos, eu atuo, basicamente, hoje em dia, mais na dança de salão, voltado pra samba de gafieira e samba funkeado, que é uma vertente do salão de gafieira. É, bom, eu comecei, meu pai me levou pra, pra escola dele, academia ritmo, era bem, bem criança ainda, né, tinha uma turma de crianças, então, tinha ali, eu, meu primo Denner, enfim, outras pessoas que hoje também são muito importantes na dança, como a Brenda, né, esposa do Divago aí, estavam todos nessa turma, então, foi uma turma que, começou ali, eu tive o início, é, meu primeiro contato com a dança, é, mas nessa época eu já dançava, dança de salão, depois fui fazer balé, é, enfim, jogava bola, fazia natação, fazia, alguma, grandes coisas, assim, e, mas eu fui me apaixonar mesmo pela dança, muitos anos depois, assim, né, era uma atividade extracurricular, mas não era algo que eu almejava, não tinha a saber artística, já tão cedo assim, não, eu fui começar a gostar de fato, ali pelos meus 13 anos de idade, 12 anos de idade, é, de meu pai, antes não sei o que que ele viu, mas me colocou pra começar a dar aula de dança, e ali me despertou um interesse muito grande, porque eu comecei a ver outras coisas. Quantos anos mesmo você tinha quando isso aconteceu? Minha primeira aula foi com 13 anos de idade. Nossa! Mas, assim, além da responsabilidade, né, e aí tá carregando o nome dele ali, né, mas foi uma experiência magnífica que mudou a minha vida, eu era muito tímido, muito fechado, muito quieto no meu canto, ainda sou, mas mudou muito, né, isso me ajudou a me desenvolver, minha oratória, me ajudou a desenvolver com as pessoas, era tão tímido de, sei lá, chegar a chorar, de ter que conversar com as pessoas e tal, mas depois disso as coisas foram mudando, e, enfim, mudei muito a minha personalidade depois disso, consegui colocar pra fora, mas foi então que eu me apaixonei pela arte, assim, pela dança, e aí não podia escolher outro, fazer outra coisa, que não trabalhar com samba, né, que o meu pai já falou, é bem carregado isso dentro da família, eu fui descobrir isso anos depois, que foi muito influenciada na minha família, pelas músicas, por tudo que eu vi, vivi, passei pelo carnaval também com meu pai, quando eu era pequeno aí, como pacista e tal, então, mas assim, sempre trabalhei todas as danças de salão, é, já, já ganhei algumas competições aí, em vários estilos, né, não só no samba, mas em vários estilos, é, e me especializei em dança dois mesmo, né, mas, basicamente, hoje eu trabalho com a Landa Fieira, sou produtor também de congressos, de eventos, né, voltado para a dança de salão, hoje, mais voltado para a Landa Fieira também, então, a gente vem fomentando isso aí há alguns anos, é, já trouxe vários profissionais de fora, assim, são, é, top um, top dois aí do mundo, todos para cá, para poder dar aula, né, ensinar, apresentar, mostrar o que é o samba de Landa Fieira, e disseminar, e hoje, eu também crio conteúdos de dança de salão, para o meu Instagram, né, é, em que eu dou dicas, falo um pouco sobre a dança, enfim, a gente vem fazendo esse trabalho aí, é, já há algum tempo, né, então, é isso, demorei um pouco para entender, mais ou menos, qual que era a minha via artística ali, mas ainda não descobri adolescente ainda, e aí, enfim, as coisas foram acontecendo. Nossa, fala para a gente qual é o seu Instagram, para a gente, é, curtir um pouco esses vídeos. Isso, meu Instagram é, é, arroba, Abner Vladimir, então, meu nome é, é, Abner com Y, tá, então, Abner Vladimir, está jogando lá, que vocês me acham, e, estamos sempre aí colocando dicas, fazendo eventos, divulgando a dança da cidade, enfim, falando sobre a dança, num contexto geral, nacional também, trazendo dicas, de, de, amigos de fora, de profissionais de fora, sempre para poder, somar, né, agregar. E, no caso, tem algum ritmo que você gosta mais, que você tem mais empatia, assim? É, o meu, meu ritmo hoje, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que conhece, um pouco da Osset Salão sabe, é, acabei virando a cara do samba de gafieira aqui, então, e isso, eu tenho paixão completa por isso, mas eu gosto do samba no geral, né, e, e, comecei com o estilo também de samba funkeado, que é uma vertente do samba de gafieira, então, tá tudo englobado uma coisa na outra, é, e, mas, então, é isso, é o que me representa hoje, o que eu amo fazer, é trabalhar com esse ritmo, é, levar um pouco dessa cultura, trazer um pouco dessa cultura do Rio de Janeiro pra cá, e, e é isso aí. Nossa, e você, é, também, frequenta aulas no Rio de Janeiro, ou em outros lugares, assim, pra se abastecer um pouco? Claro, claro, eu tô sempre em contato com os profissionais, top profissionais da área, do mercado, é, passei uma temporada agora no início do ano no Rio de Janeiro também, é, fiz parte de uma companhia lá, que chama Companhia DN Art, então, é, dos meus mestres aí, Léo Fortes e Robertinho, que acabaram me somando muito, me somam sempre, em outubro agora eu volto pra lá também, pra poder fazer parte de um congresso, São Maníacos, em breve eu tô pra lá de novo, pra fazer, ficar mais uma temporada aí, e é isso. Que legal. Antes da gente passar pro Fábio Júnior, né, eu queria também perguntar pra vocês, porque vocês vêm de uma família, assim, que, está dentro desse universo dos terreiros, né, do candomblé, dessas religiões de matrizes africanas, né, que, que no Brasil ela é muito, assim, ampla, muito difundida em todos os lugares e tal, e eu queria saber se vocês agregaram também esse conhecimento da dança, dentro dos terreiros das religiões, como que foi, se o Fabinho quiser falar, ou se você quiser falar, se vocês tiveram isso também, dentro da formação de vocês, essa herança das danças, dentro dos terreiros da religião africana, assim. É, acho que meu pai pode falar melhor sobre isso. Aham. Aproveitar que ele ainda está aqui. Então, eu acho que, quando falo em cultura popular, não é só na minha família, não. Quando falo em cultura popular, você está falando de matriz africana. Então, todos nós, mesmo aqueles que hoje mudaram de religião, mas que tem um trabalho dentro da cultura popular, passou por essa vertente. Passou. Então, buscou o conhecimento da dança afro, do conhecimento do contexto dentro das religiosidades matriz africano, que é o Umbanda e o Candomblé. E até nós, que fomos congadeiros, somos, e quem já foi, e quem vai ser, tem que passar por essa vertente, por esse caminho. Entrar dentro do terreiro, escutar o tambor, dançar um pouco, buscar a radiação que vem desses ancestrais nossos, dos nossos corpos, para a gente movimentar. Quem joga capoeira, quem dança samba, quem é do congado, quem é do carnaval, tem o pé, tem o corpo, tem a raiz, tudo que vem da Umbanda e do Candomblé. Ah, mas eu nunca fui. Mas se é congadeiro, se é capoeirista, você está passando por dentro dessa... Recebeu de alguma forma, né? Por exemplo, eu recebi um pouco dessa cultura quando eu fiz a graduação em dança. Então, eu tinha uma professora, Lieschen e Inaí Cira Falcão, Eusébio Lobo, ambos eles passavam um pouco disso para a gente, dentro da universidade. Então, eles falavam, ah, esse movimento é de Oxó, esse movimento é de Ansan e tal. Mas a gente tinha essa curiosidade, assim, nossa, mas como que deve ser estar lá dentro do terreiro, aprendendo isso? Você chegou a viver isso, de estar dentro do terreiro e estar recebendo essa dança no seu corpo? Você já chegou a ter esse prazer? Eu até hoje tenho, por exemplo, uma disciplina minha no semestre passado, no ano passado, foi para falar das Yabás, que são as mulheres orixás. Inaçã, Oxum, Iemanjá, Nanã, Obá. Então, eu tenho um trabalho de pesquisa, que hoje eu apresento ele, falando um pouco delas, que antes, no meu trabalho, era para falar de Orfélias, de Shakespeare. E em vez de eu falar de Orfélias, eu fui falar das minhas Yabás, que eu sempre, até hoje eu sou de terreiro, eu frequento, né? Então, tudo isso já está enraizado na gente. Então, a gente faz parte disso até hoje e iremos fazer para o bom tempo. Já dei aula de dança afro, nós fomos o primeiro grupo aqui no Belande, em 93, junto com o Edilson e a Dulcinea, a montar, a mãe dos meninos, Andréia fazia parte desse grupo, que era o primeiro grupo de dança afro, que nós rodamos no Brasil todo, apresentando-se, falando um pouco dessas origens, de Oxum, de Yassam, de Ogum, todos eles nós dançávamos. Aí, já é o seu doutorado. Sei não. Fabinho, que interessante, porque assim, você consegue, eu não sei assim, como que é, na sua vida, mas você consegue, assim, identificar o movimento de cada orixá? Você consegue? Sim, sim. Você tem esse legado? Interessante, hein? É, porque a gente, como nós nascemos e vivemos lá dentro desse mundo, sabemos, até os toques do tambor. Quando vai tocar, nós já sabemos para qual orixá que está tocando e quais são os movimentos que vêm, que é mãos, que é gesso de cabeça. Então, tudo isso, cada corpo tem seu orixá. Cada orixá tem sua representatividade. E isso seria muito rico estar dentro de uma universidade e poder você compartilhar com as outras pessoas e elas receberem isso, né? Bom, e o interessante é que dentro dessa família tão bonita, né? A gente tem o Fábio Júnior que adentrou esse conhecimento, assim, na vertente contemporânea, está fazendo parte de uma companhia contemporânea, né, Fábio Júnior? Como é que foi a sua história com a dança? Conta para nós. Bom dia a todos. Eu sou o Fábio Vladimir, Fábio Vladimir Silva Júnior. Eu comecei desde muito cedo no meio da arte. Antes mesmo de adentrar em alguma escola, eu comecei com o teatro, mas antes eu ficava em casa mesmo, dançando, na frente da televisão. e aí por influência mesmo do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, de acompanhar eles no meio da dança de salão, desde bebê, de ir nos bares, de assistir eles dançando. Então, isso vem desde muito cedo. Eu comecei com o teatro, primeiramente, no pontapé, ali entre meus seis, sete anos de idade, fiz algumas aulas de teatro lá. Fui para a ginástica olímpica, fiz ginástica olímpica lá na Futel, isso também fazendo teatro no Ezeba. Fui para a ginástica olímpica, fiz aulas com o Mário, fiquei quatro anos na ginástica olímpica, dos oito aos doze anos de idade. Gostava muito, mas não estava conseguindo evoluir na ginástica, nos exercícios, é muito difícil. E aí, eu cheguei para o meu pai, para a minha mãe, falei, então, vou sair da ginástica, não estou conseguindo evoluir, eu quero fazer dança livre. Isso aí, você tinha quantos anos? Eu tinha doze. Nisso, antes, fazendo ginástica ginástica olímpica, nesse meio termo, fiz capoeira também, fazia aulas de capoeira com a mestre miúda, fiz natação, comecei também a fazer violão, só que eu também não gostei de fazer violão. Cheguei neles, falei, ó, quero fazer dança livre, porque a princípio eu não sabia os nomes, não sabia o que era jazz, não sabia o que era contemporâneo, e eu entrei, aí meu pai chegou e falou, tem a academia da Cláudia Bittencourt, que é lá na Talentos, na Talentos Centro de Dança. Falei, ah, por que que foi essa escolha? Era mais perto da sua casa ou nada a ver? Não, porque eu não gostava de dança de salão, não gostava, acho que eu fui um dos únicos da família que foi para o outro lado, assim, eu sempre acompanhei eles muito nos bailes, vivia dentro da academia do meu pai, todo, eu, meu irmão, a gente vivia lá dentro, e, mas eu não gostava de dançar dança de salão, isso até hoje, não gosto, então eu quero fazer dança livre, eu quero fazer alguma dança sozinha, assim, eu não sabia os nomes. Tá, vai lá na academia da Cláudia, entrei, cheguei lá na Talentos, aí eles me explicaram, né, que tinha as vertentes, o jazz, o contemporâneo, o balé. A princípio também eu não, não era de interesse meu entrar no balé, mas a gente precisava para poder melhorar a técnica, né, evoluir mais na dança, e nisso eu estou lá há 10 anos, ou esse ano completa 10 anos que eu estou na Talentos, tive professores, tenho professores incríveis, comecei a fazer balé, gostei muito do balé, me ajudou muito na minha técnica de dança, muito mesmo, que era algo que eu nem imaginava fazer na minha vida. Eu assistia os programas de dança, via que as pessoas faziam, mas não, quero fazer dança livre, mas balé não passava na minha cabeça. Um adendo, dentro da ginástica olímpica, teve uma competição, isso também foi um fator que eu queria fazer dança, dentro de umas competições, numa das apresentações que eu tive, eu assisti um grupo de dança, eles apresentaram também nesse mesmo evento, falei, nossa, gostei dessa apresentação, gostei desse pessoal, quero fazer essa tal dessa dança livre. Fui para Talentos e descobri que as mesmas pessoas que eu tinha assistido naquele dia na ginástica eram as pessoas da Talentos, inclusive, mais tarde, eu dancei essa mesma coreografia, então, também foi um fator, a história, ela se cruzou muito bem. Dentro desse universo contemporâneo e tal, quais os coreógrafos que você admira ou um coreógrafo que você admire se quiser falar um pouco, assim? Dentro da Talentos, eu comecei a dançar balé com a Natália Calabria, tive aulas com ela, uma excelente profissional, comecei a fazer contemporâneo com o Filipe Souza, e jazz com a Karine Bittencourt e o Cedric William. Hoje em dia, eu faço parte da Companhia Bittencourt, onde a Karine Bittencourt, que ela, acredito eu, que é uma das nossas maiores referências, né? Ela dá aula para a gente de jazz e contemporâneo dentro da da companhia e a gente já fez aula com diversos diversos coreógrafos do Brasil. Toshi, que era uma professora de excelente professora de balé, formou excelente bailarino e a gente já... Toshi Kobayashi? Toshi Kobayashi, essa mesmo. Ela fez, ela ministrou um curso de balé lá na Talentos, excelente profissional. Tivemos vários, tivemos vários. Kleber, de Uberaba, Alan Keller, tivemos vários, vários. Faço parte da companhia Bittencourt tem, se não me engano, uns dois, três anos. No ano passado, a gente teve uma conquista muito grande, a gente foi para o festival de Joinville, o maior festival de dança do mundo e foi uma das experiências mais surreais que eu tive. desde quando eu entrei lá na Talentos, há dez anos atrás, a gente sempre foi para festivais de dança no Brasil inteiro, Goiânia, Uberaba, outros lugares também, São Paulo, mas o festival de Joinville foi uma surpresa linda, linda. Uma imersão de onze dias, mais ou menos, a gente ficou lá dez dias e foi incrível, assim, ver um tanto de pessoas que a gente vê por fora, vê por Instagram, coreógrafos incríveis que a gente vê pelas redes sociais estão lá, trabalhos incríveis, bailarinos incríveis, então, coisas que a dança me proporcionou, experiências incríveis que a dança me proporcionou. Nossa, que legal! Inclusive, a gente já mostrou aqui no Teatro Meninha Roja, que é um cine-teatro, um trabalho seu, que é um trabalho de videodança, se não me engano, na segunda amostra de videodança de Uberlândia, como que foi isso? É, a criação sua, como que foi, surgiu esse trabalho? E como que é o nome? Me lembra, por favor. Esse trabalho de videodança, ele chama Aqui, Agora e Depois. Eu comecei a flertar ali com o meio do audiovisual quando eu estava no ensino médio, eu conheci meus amigos lá, que também são artistas, Tripoli Kate, Isabel Silva, e a gente gostava muito de fazer nossas produções independentes mesmo, fazer foto, fazer vídeo. Então, desde 2017, eu ficava flertando ali com o audiovisual, com o meio da fotografia também, fora a dança. Em 2021, a gente teve a oportunidade de poder produzir, né, pela lei de áudio blank emergencial, produzir um videodança. Eu me escrevi, a gente conseguiu um incentivo, era incentivo pequeno, isso estava no meio da pandemia, né, eu tinha chamado alguns amigos da Talentos para poder produzir esse videodança que fala sobre a pandemia, que fala sobre duas pessoas que estavam ali convivendo no meio da quarentena, e aí eu criei uma coreografia em cima disso, desse videodança. Então, misturando a dança com o meio audiovisual, que é algo que eu ainda estou explorando e algo que eu gosto muito. E a filmagem é de quem? A filmagem é da Ana Paula Torres, é uma minha que estudou comigo lá na Ezeba, que estudou também durante 13, 14 anos juntos, e ela mudou para Curitiba agora para poder fazer cinema, mas antes ela estava aqui em Berlândia para a gente poder produzir esse videodanço, aqui agora depois, e agora a gente está produzindo outro videodança que se chama Na Min Epiderme, ela está vindo de Curitiba, está formando um cinema e a gente está fazendo um outro. Ah, que legal, então a gente vai ter o que mostrar. Que bom. Bom, eu vou deixar à vontade se algum de vocês quiser falar mais alguma coisa, assim, se alguém se lembrou de algo importante que queira falar. Alguém quer falar? É. Um momento tranquilo. Aham. Eu deixei, eu fiz um rascunho, um resumo bem básico, um pouquinho da minha história, acho que a minha dá, assim, um livro de mais de 500 páginas. Aham. A minha vertente, os meus caminhos dentro da arte, eu passo por todos os caminhos, da dança, do teatro, da literatura, da cultura popular, então eu já passei por todos, já vivenciei todos, estou no meio de todos, então, assim, por isso que eu fiz um resumo curto e sabendo essa importância. Da mesma forma que eu tive, no meio do círculo da minha família, que são jogadores de futebol, pessoas que vivem naquele mundo ali, dentro do terreiro, que é só deles, igual eu disse lá atrás, que eu fui uma sementinha que saí fora e enraizei dentro do samba, dentro da dança, para criar uma outra vertente, isso também aconteceu com meus meninos, com meus filhos, né, e assim, não continuou no padrão da família, cada um está buscando o seu caminho artístico, mostrando a capacidade, peraí, eu sou da família, mas eu não sou igual eles, faço um trabalho, faço algo diferente, eu tenho uma identidade, eu tenho uma personalidade, e a minha é essa, então cada um deles está tendo isso, que é importante para todos nós, que isso sirva de exemplo para as outras famílias, para outras pessoas que estão nos assistindo, saber a importância disso, se valorize e mostre dentro da sua família que você é da família, mas você tem uma personalidade, pode ser artística ou não, mas que é sua, saiba valorizar, respeitar, agora eu sempre gosto de falar, essa semente minha, ela foi plantada dentro da cidade da Belande, na dança de salão, ela foi cultivada, se transformou numa grande árvore, onde que deram bons frutos, e que hoje algumas pessoas que veio de outros lugares, deitou debaixo dessa sombra, sentou debaixo dessa sombra, olha para cima, vê como essa árvore é forte, florida, enraizada, mas às vezes esquece de perguntar como que essa árvore veio parar aqui, quem plantou, por que que ela tem essa energia tão positiva, as pessoas usufruem da sombra, da água, do fruto, mas não valoriza por que aquela árvore tem sua raiz forte e seus frutos bons, isso falta no ser humano entender, por que não dá o valor e o respeito às pessoas que fazem isso, então fica uma dica para quem vai entender um bom artigo. Sabe as palavras, mestre Sabino, muito bom, essa importância das raízes, da família, das raízes culturais e você ter realmente essa autoestima de saber quem é, então e de onde vem, muito legal, eu acho que agora a gente pode fechar esse programa de hoje, acho que foi muito bom, ficou bem completo, eu quero agradecer a presença de vocês que contribuíram tanto para o programa Papo Coreográfico, o Papo Coreográfico agradece a participação de todos aqui e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.